Programa Revista Rural, oferecimento. Basf, na agricultura, juntos pelo seu legado. MSD Saúde Animal. Elanco, líder global na produção de aditivos para melhorar desempenho. E Belgo Becar, líder e pioneira no mercado de arames. Olá, amigos de todo o Brasil! Estamos de volta com mais um programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Dê uma espiadinha no que preparamos hoje para você. Maracujá Pérola é diferente, saboroso e boa opção de plantio. Programa de Extensão muda a vira de pequenos produtores de leite. As novidades do novo Plano Safra, anunciado esta semana. Doenças fúngicas ameaçam a produtividade do feijão. E moda de viola no final, como a gente gosta. Você conhece o Maracujá Pérola do Cerrado? De fácil cultivo e muito resistente a pragas, ele é versátil e é uma boa opção de plantio para pequenas propriedades. Uma preciosidade desenvolvida em solo nacional. É assim que o Maracujá Pérola do Cerrado é considerado por pesquisadores. A fruta, popularmente conhecida por ser um calmante natural e aliada da saúde humana, também tem diversas destinações na culinária. Além disso, é de fácil cultivo e pode se tornar uma boa opção de renda para o produtor. O plantio é bastante simples. Ele pode ser utilizado por produtores com alta capacidade de investimento e também por produtores com baixa capacidade de investimento, assentados de reforma agrária. Vai muito bem. É um plantio bastante simples de ser feito. Segue basicamente os mesmos princípios ou as mesmas práticas de um maracujazeiro comum. Então tem que ter um sistema de espaldeiramento, porque o maracujá é uma planta escandente ou trepadora. Então é preciso de uma estrutura para poder desenvolver. Tem que ter em locais onde tem muita restrição hídrica, tem que ter um sistema de irrigação. Mas é uma cultura de muito fácil manejo, principalmente considerando que é um material muito resistente a pragas e doenças. Democrático, no Brasil temos grandes produtores desse maracujá. Mas ele não se limita aos maiores não, sendo inclusive bastante indicado para as pequenas propriedades. O produtor pode começar ali com 50, 100 plantas, né? E aí vai expandindo esse pomar, pelo fato de ser uma novidade ainda, né? É um maracujá que tem várias aptidões. Você pode consumir in natura, você pode fazer processamentos industriais, por exemplo, mousse, sucos. É um maracujá muito bonito também, tem uma flor branca muito bonita. E, além de tudo, é um maracujá que tem propriedades funcionais. O que é isso? São características, são propriedades benéficas para a saúde. Então é um nicho de mercado muito interessante. Tem alguns produtores, pequenos produtores, que conseguem cativar os clientes e conseguem um bom valor de mercado. Antes plantada apenas no cerrado, a cultivar hoje está espalhada por todo o país. E para a implementação da cultura, o produtor pode investir de acordo com a sua disponibilidade. Em termos médios, você pode considerar o custo por hectare muito próximo do que se planta, do que se gasta com o maracujazeiro azedo comum. Em torno de R$ 25 mil por hectare. A grande vantagem da fruticultura e dos maracujás, de um modo geral, é que o produtor pode começar devagar. Ele começa ali com 50, 100 plantas. Vai ter um custo bem menor, em torno de R$ 2.500, se ter 100 plantas, por exemplo, no pomar. E a partir do retorno financeiro, o produtor vai expandindo esse pomar. Por falar em retorno, o pérola é uma planta que começa a produzir a partir do sexto mês de plantio, gerando fonte de renda já no primeiro ano, o que é muito interessante na fruticultura. Pelo fato de ser um maracujá verde, ele é pequeno, a estratégia de comercialização, muitas vezes o produtor tem que ter acesso a feiras ou até no próprio supermercado, levar alguns frutos para o consumidor experimentar. Tem produtor que tira ali R$ 4,00 o quilo, mas tem no mercado municipal de São Paulo, logicamente que é um nicho de mercado, mas a gente vê que é comum vender esse maracujá a mais de R$ 100,00 o quilo, dependendo ali do nicho de mercado que é trabalhado. Logicamente que pega uma média e o produtor tirar R$ 5,00 a R$ 10,00 o quilo, que é uma boa rentabilidade. Altamente vigorosa e sem registro de problemas importantes com relação a pragas e doenças, a variedade apresenta potencial para cultivo em sistemas orgânicos e agroecológicos. O maracujá pode ser cultivado tanto em sistemas convencionais quanto em sistemas orgânicos. No caso do sistema orgânico, ele tem se adaptado muito bem pelo fato de ele ter um nível de resistência muito alto a pragas e doenças, inclusive algumas pragas muito importantes em todos os maracujás, por exemplo, as lagartas, né? É um maracujá praticamente que não é atacado por lagarta. Também entre os pontos relevantes da cultivar, seu potencial produtivo varia de acordo com o manejo e os tratos culturais, podendo ir de 10 a 30 toneladas por hectare ano. Isso vai depender o quê? Da questão dos tratos culturais, da questão da nutrição dessas plantas, né? Então tem muito produtor que tem acesso, por exemplo, à adubação orgânica, é um maracujá que responde muito bem à adubação orgânica, né? A questão do manejo desse comar. Então tem muitas variações em termos de potencial produtivo, mas a gente tem relatos de produtores tirando acima de 30 toneladas por hectare, em 5 a 30 toneladas por hectare. O trabalho de extensão já ajudou muitos pequenos produtores a dar um salto de qualidade na produção leiteira. Em muitos casos, as mudanças são sutis, mas fazem toda a diferença. Confira! Nada de mapeamento genético, pesquisas em laboratórios, gastos com equipamentos sofisticados. Tudo isso, claro, que ajuda a melhorar a produção na pecuária. Porém, a tecnologia no campo passa muitas vezes por mudanças muito mais simples. Mudanças que estão ao alcance dos pequenos produtores. E não depende de investimentos absurdos, como este, em um sítio na cidade de Piquete, São Paulo. Essa propriedade, recebida por herança, era apenas braquiária, não tinha instalações para leite, tinha a casa que já havia sido reformada, e não tinha cercas, não tinha nada. A senhora Ilse aprendeu há sete anos atrás técnicas novas para cuidar das vacas, reduzir gastos, e com isso multiplicou por cinco a produção de leite. Os bons resultados veio por meio do programa da Cate Leite, um projeto de parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Cate, e Embrapa Pecuária Sudeste, e outras entidades. A gente começou com um rebanho bem misto, misturado, não tinha gado especializado em nada, com 26 cabeças, e tirando no máximo 80 litros por dia. Hoje a gente trabalha com mais ou menos o mesmo rebanho, o mesmo tamanho de rebanho em leite, em lactação, mas com uma capacidade de tirar, de chegar até 350 litros por dia nos picos de lactação. E que resultados? Após as adaptações feitas pelo programa, a produção de leite do sítio da senhora Ilse chegou até 420 litros por dia. Esses dados eram impossíveis anteriormente ao projeto. Nem pensar. Não tinha condições. Inclusive, o primeiro ano que a gente fez aqui, a gente teve um grande prejuízo, que nós tentamos trabalhar com silo, a gente não conhecia tecnologia, não tinha capacitação, então foi muito, foi um prejuízo total. E só a partir do conhecimento do projeto e da gente começar a fazer o que foi mandado, é que a gente conseguiu estabilizar a propriedade. Hoje, além da produtora, o programa envolve 490 entre micros e pequenos produtores de leite, que passam por treinamento, tem assistência técnica garantida e aprende princípios de gestão sem custo algum. Tudo para conseguir a redução dos custos de produção e aumento da margem de lucro. Eu gastei muito para produzir e não tive retorno. Hoje, eu gasto menos para produzir e tenho maior produtividade. O que o produtor precisa ter ou fazer para se adequar dentro do projeto? Dentro do projeto, ele precisa obedecer as regras que lhe são passadas para que ele não perca dinheiro. Na verdade, análise de solo anual, escutar aquilo que o técnico faz, fazer as anotações que são necessárias e procurar manejar o mais possível para que isso não aumente custo. Hoje, nós estamos mandando para uma cooperativa, temos certeza de colocar o produto, temos algumas oscilações de preço, como todos os preços de produtos que são fora da nossa propriedade, que nós não conseguimos controlar. Mas os custos eu consigo controlar dentro da minha propriedade. Eu posso manejar os custos de modo a que ele venha baixar o máximo possível. Durante a implantação do programa, os pesquisadores da CATE identificaram um dos principais motivos da baixa produtividade no sítio, a má alimentação do gado. Com o início do projeto, nós aprendemos a trabalhar e fazer o manejo em cima da própria braquiária. Melhorou bastante o pasto. Só que eu tive um ataque de cigarrinhas e aproveitei, e já tinha mudas de tífton, e eu aproveitei para jogar o gado num pasto de tífton que eu tinha plantado. E notei uma diferença muito grande em volume de leite daquelas vacas que estavam no tífton. Então, eu fiz uma opção pelo tífton, porque ele não... Em seguida, eu tive também um ataque de cigarrinhas na braquiária. E notei que o tífton resistia mais à cigarrinha. Então, eu optei por transformar tudo em tífton e ganhei um capim de maior qualidade. A partir de três anos atrás, nós estamos fazendo uma sobresemeadura de aveia e azevem sobre o tífton no período de inverno, aproveitando o sistema de irrigação que a gente tem na propriedade. Porque esse sistema só sobrevive com água. E como o nosso inverno é um inverno seco, a gente faz isso quando tem água na propriedade, condições de irrigação. O que tem trazido um aumento... Eu consigo colocar dez vacas, onze meses no pasto, em consequência desse pastejo de inverno, de azevem e aveia sobre o tífton. No município de Guarantiguetá, São Paulo, fica outra propriedade que se adaptou ao projeto há quatro anos. O sítio possui uma área total de cinco hectares destinada à pecuária leiteira. Assim como na propriedade anterior, vimos que a mulher é quem supervisiona tudo. Aqui, por exemplo, tudo é sobre o comando da dona Maria Helena. Muito satisfeita, ela conta sobre os resultados que transformou a realidade da sua família. Antes da chegada do projeto, era uma terra bruta, que só tinha sapeco, e muita formiga. E assim a gente começou a trabalhar aqui. depois da formação do projeto que veio, foi uma mudança total, porque... O que mudou? Tudo. Cem por cento. Mudou tudo, praticamente. E a gente começou a trabalhar, foi mudando o gado. Primeiro, nós mudamos o pasto. Começamos a formar o tífito, formamos o canavial, e trabalhamos com o pasto rotacionado, e mudamos o gado. Hoje eu tenho 15 cabeças de vaca, estou com 12 vacas produzindo leite, e com 270 litros de leite. Com 15 cabeças, cheguei a 340 litros. Qual era essa porcentagem antes do programa? Nada. Era zero. Nada. Com 30 cabeças de vaca, produzia 40 litros de leite, e hoje não. Hoje a gente vê uma porcentagem, às vezes até espanta a gente, porque vê muitas pessoas aqui, admira, porque a gente com pouca terra, e a gente produzindo o que a gente produz hoje. Aqui, como na outra propriedade, muitas mudanças foram feitas. Aqui era uma capineira de corte, e agora foi transformado em piquete, dá 100 metros quadrados, foi transformado, e para cá também era só bloquear, e foi transformado em piquete de tífito, mas para o outro lado está dando 300 metros quadrados, tífito. E na questão da instalação das ordenhadeiras? Era manual, depois a gente pegou, passamos, modificamos a sala lá, e a gente passou para a ordenha. Está com um ano e oito meses que eu coloquei a ordenha, porque antes eu tirava na mão. Vale a pena participar do programa? Vale muito, muito mesmo. Se eu tivesse conhecido esse programa antes, eu já tinha começado há muito tempo antes. O que ganha o produtor ao participar dele? A gente ganha toda a qualidade, ganha a sabedoria, ganha o conhecimento, que é o tudo, porque se a gente não tiver um conhecimento, a gente não pode fazer um bom trabalho. E isso aí ajuda muita gente. Mas além do conhecimento, o produtor também tem que ser, conseguir corretamente as instruções. Com certeza, a gente tem que trabalhar muito, uma coisa que sempre eu falo, a gente tem que seguir muita orientação do agrônomo, porque não adianta você ter um agrônomo se você não faz o serviço direito. Aqui a gente trabalha, eles vêm, explicam para a gente, e a gente faz, mesmo eles não estando presentes, a gente procura fazer tudo certinho, tudo anotado, porque isso ajuda muita gente, a gente não se perde com as orientações. No sítio da Dona Maria Helena, as mudanças aconteceram no campo e também na vida da produtora de leite. A casa ganhou uma reforma, novos móveis, e até a construção de uma nova casa, e um forno à lenha. Tudo melhoria promovida graças ao programa Cate Leite. Eu procurei melhorar a parte dentro de casa, a gente comprou os móveis melhor, estou construindo uma casa para minha filha, e comprei um computador, quer dizer que isso aí foi tudo em benefício, isso aí me ajudou bastante. Correr atrás de um sonho, e transformá-lo em realidade. Lembra da propriedade do sítio recanto do Jacarandás? Pois é, o programa não só transformou a produção de leite, mas a vida dos produtores. Eu amo esse serviço hoje, eu gosto muito disso, eu gosto de gerenciar a propriedade, e eu gosto demais, e até estou estudando mais, para poder adquirir mais conhecimento a respeito de gerenciamento. O programa foi muito importante, ele serviu como escola. Eu fui aprendendo a plantar, aprendendo a manejar o rebanho, e chegamos numa posição até de melhorar a qualidade dos nossos empregados, para que eles tenham melhor qualidade de vida, no tirar o leite, não precisar tirar agachado. Adquirimos ordenhadeira mecânica, que a gente não tinha no começo, entramos no programa de leite granelizado, que a gente, no início, era muito, a gente mandava, vendia informalmente, num bar da cidade. Anunciado esta semana pelo governo federal, o novo plano Safra destinou um volume bem maior de recursos, para atividades que apliquem técnicas mais sustentáveis. O plano Safra 2021-2022 contará com R$ 251,22 bilhões para a produção agropecuária brasileira, volume 6,3% superior em relação ao último plano. Do montante, R$ 177,78 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização, enquanto R$ 73,45 bilhões são para investimentos. Os interessados poderão contratar os financiamentos entre 1º de julho deste ano e 30 de junho de 2022. Serão disponibilizados ao sistema produtivo R$ 251,2 bilhões, representando um aumento de R$ 14,9 bilhões em relação ao ciclo, ao plano passado. Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos em especial na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Apesar do crescimento, o volume ficou abaixo das expectativas de entidades do setor. Nós percebemos um volume de recursos 6,3% maior do que o plano de 2020 e 2021. O que a gente acha que poderia ser melhor, que nós estamos acompanhando aí um pouco as discussões pelo Brasil, é que esse volume de recursos, ele acompanhasse o custo de produção. A gente já sabe que hoje o custo de produção subiu 30%, 40%, e esse volume de recursos subiu 6,3%. Provavelmente, esse volume não vai cobrir todo esse custo de produção que esse Brasil produtivo precisa. Por outro lado, o incentivo à produção sustentável se destacou, sendo positivo para o plano. O que eu considero inovador são algumas linhas de financiamento para bioinsumo, biofertilizante, energia renovável e agrofloresta. É um olhar para a sustentabilidade, essa sustentabilidade que faz parte do dia a dia do produtor rural. Essa sustentabilidade que nós, produtores rurais, estamos trabalhando, estamos inseridos nesse contexto e queremos continuar ajudando o nosso Brasil e produzindo cada vez mais. Para a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, o anúncio trouxe pontos importantes e contemplou os médios e pequenos produtores, além de linhas prioritárias de atendimento. Os programas de investimento que a CNA havia solicitado como prioritários, eles foram contemplados, tanto o Pronaf quanto o Pronamp para investimento, com aumento de 30% no volume de recursos que está programado para ser disponibilizado. E um que chamou muita atenção foi o programa BC, que aumentou mais de 100% o volume de recursos que as instituições financeiras estão programando aplicar nesse programa. Chama atenção também o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, que terá um montante acima de R$ 4 bilhões, o equivalente a mais de 5 milhões de toneladas de armazenagem para os grãos. Eu sempre brinco que o Plano Safra nunca atinge 100% das necessidades, porque a gente sempre está querendo mais. Mas o melhor Plano Safra é aquele que é possível ser feito. O que a gente valoriza muito, e o produtor tem que valorizar isso, é o esforço do governo em investir no setor. Então, a gente enxerga, a gente reconhece e vê. É óbvio que isso tem que estar alinhado, ou tem que estar dentro de uma conjuntura que vocês estão vendo, as discussões aqui no Congresso, a questão do orçamento. Então, você tem que ajustar, digamos assim, esses investimentos no setor ao que é possível ser feito. A Premix está prestes a completar 43 anos de existência. Familiar, ela está em sua segunda geração e atende em todo o país, através de suas seis fábricas e quatro centros de distribuição espalhados nos lugares onde a pecuária é mais efetiva. A gente sempre está inovando, lançando produtos novos no mercado. Desde 2000, nós temos o fator P, que é um aditivo 100% natural, que hoje é muito reconhecido na pecuária. Além da inovação, o relacionamento é um outro pilar de marca, isso é extremamente importante, o relacionamento não só comercial, mas o relacionamento técnico, ou seja, o pós-venda, a nossa preocupação com o resultado do nosso cliente. Nós não vendemos só produtos, nós vendemos soluções técnicas. então é uma empresa que ela tem uma preocupação muito grande com o resultado do cliente. Do trabalho realizado entre as áreas técnica, comercial e de marketing, surgem ações que levam conhecimento aos clientes e o reconhecimento da empresa. Nós estamos lançando, inclusive agora, no comecinho agora do segundo semestre, o gestão de peso premix que a gente fez em dezembro do ano passado, mas é um programa que a gente costuma brincar que é o Lata Velha da Pecuária Brasileira. Nós abrimos para pequenos pecuaristas fazerem inscrição no nosso site, vários se inscreveram, nós fizemos uma seleção e nós chegamos um pecuarista da cidade de Patrocínio Paulista. Nós vamos levar essa pequena propriedade de corte de leite de uma situação de não ser produtiva e rentável para uma situação de ser produtiva e rentável em um ano. Com o momento positivo da pecuária nacional, o produtor tem feito mais investimentos e implementado novas tecnologias. Isso faz com que a Premix já note o avanço da marca em 2021. A gente tem percebido isso, nosso crescimento o ano passado, o ano de 2020, foi um crescimento realmente acima da nossa média e para esse ano nós começamos muito bem, as nossas projeções, as nossas vendas até agora, até o mês de maio, estão extremamente positivas e nossa projeção para esse ano é continuar o crescimento. Não saia daí, a gente volta já! Você conhece essa terra e sabe o valor das suas conquistas. Acompanha cada safra e vê a lavoura crescer de perto. A gente também conhece sua história com o canto. Por isso, a Iara está com você desde o início, trazendo tecnologias e soluções eficientes em nutrição. Assim, nossa paixão pela agricultura nos fortalece e podemos trabalhar juntos para alimentar o mundo de forma sustentável. Estaremos juntos, superando todos os desafios. Iara e você, o conhecimento é o que nos faz crescer. Programa Revista Rural Oferecimento CRV Líder em Saúde e Eficiência Pioneer Somos Feitos para Crescer Crédito Rural Bradesco Premix Nutrindo os Ciclos da Vida e Singenta Proteção de Cultivos A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. A OPVC O ataque de fungos na lavoura de feijão merece atenção do produtor. O controle preventivo ainda é a melhor maneira de evitar prejuízos na cultura. O feijão, alimento tão querido e consumido pelo brasileiro, atualmente é dividido em três safras e tem, de acordo com dados da Conab, mais de 900 mil hectares cultivados. O primeiro plantio se inicia ao final de setembro, começo de outubro, dependendo das condições climáticas e se estende por todo o território nacional. Nós temos o plantio da primeira safra, que se inicia ali no final de setembro, início de outubro, de acordo com as condições climáticas. Nós temos a segunda safra, que é após a colheita da soja principalmente, ou colheita da safra de milho verão, que vai se iniciar esse plantio ali praticamente em janeiro, finalzinho de dezembro, dependendo da época de plantio da soja. Então, tem essa variabilidade de um pouco de época de plantio da segunda safra, que é mais destinada para a região do sul do país. Quando vamos para a terceira safra, que é irrigada, o plantio começa na segunda quinzena de maio, com área acentuada no centro-oeste. Mas, já passando para estados do norte, além de Mato Grosso e região sul de São Paulo, onde há um cultivo significativo nesse sistema. Uma safra, que é essa terceira safra, de um alto investimento, uma alta tecnologia, onde nós temos um feijão de alta qualidade, que é muito visto pelo consumidor final, de uma qualidade de grãos do produto. mesmo com a boa produção e expansão da cultura, os agricultores precisam ficar atentos, pois algumas doenças fúngicas podem invadir e acabar com a produtividade da lavoura. As doenças fúngicas, eu acho que ela está presente no ciclo da cultura, desde o plantio até o final do ciclo, que é a colheita. Principalmente, fungos de solo, que são um problema que vem se agravando muito. Um deles, vou só citar o nome, o fusário, que vem se manifestando muito em áreas com bastantes anos já cultivada, a cultura de feijão. Então, já começa nessa fase inicial uma preocupação. E isso é a importância de uma semente de qualidade, de um tratamento de semente, já prevenindo a infecção desse fungo nessa fase inicial. Já na fase vegetativa, as atenções e preocupações são destinadas a duas outras enfermidades, mancha angular e principalmente a antraquinose, que pode tirar até 100% de produtividade da cultura. Temos que estar prevenindo a entrada dessas doenças, porque elas são severas. A antraquinose pode vir via semente e isso já impossibilita grande parte do seu controle. E se agravando ainda mais na evolução do ciclo da cultura, entrando no ciclo reprodutivo, onde nós temos também o mofo branco, uma doença muito severa de acordo com as regiões, com histórico de mofo, com clima favorável. Então, uma doença que para a cultura do feijão é muito severa. Nós temos excelentes ferramentas hoje no mercado para controle dessas doenças, que vem principalmente um ponto-chave que é o monitoramento. Além dele, aplicações preventivas, rotação de cultura, e saber o histórico das áreas plantadas englobam todos os cuidados que o produtor pode adotar e que vão ajudá-lo a ter safras mais consistentes. Nós não temos uma receita de bolo, mas sim um manejo integrado que o agricultor tenha que estar fazendo de acordo com o seu sistema produtivo das áreas que vai plantar feijão. O especialista frisa que em cada época de plantio temos uma pressão diferente dessas três doenças. E para auxiliar o agricultor, as tecnologias ofertadas através de fungicidas vêm sendo inovadas a cada safra. Para a cultura do feijão, eu vejo que nós temos muitas alternativas, principalmente eu acho que essa evolução da tecnologia eu chamo na evolução do manejo dos agricultores que vem evoluindo, que é a questão desse manejo que eu gosto falamos de oito pilares que é o planejamento. Eu acho que isso já engloba tudo e tudo isso vem de recomendações das companhias, das tecnologias que vêm aperfeiçoando a cada vez mais. A CIS conta que na BASF a ideia é prezar pelo manejo de resistência dos produtos, recomendando que os clientes façam aplicações preventivas. Depois que essa doença entra, nós não conseguimos mais evitar aquele dano que ela causou na cultura. A perda de produtividade ela já nos proporcionou. Então a intenção é blindar a planta contra a entrada de doença. E a BASF trabalha um manejo lá em V4, no estádio da cultura do feijão, em V4 está fazendo a primeira aplicação de fungicida, que é uma aplicação de triazol e estribulina, já se blindando a planta contra essas principais doenças. No portfólio, a companhia traz produtos que agem na fase preventiva da mancha angular e antraquinose, de acordo com o intervalo de aplicação, além de um multissítio para o controle do crestamento bacteriano, doença que vem aumentando sua pressão na cultura. A recomendação nossa, isso vai muito à questão de clima, de pressão, de doença, nós respeitamos 15 dias de intervalo e fazemos uma segunda aplicação, que é a estribulina mais carboxamida, que é o fluxo prooxade mais a piracrostobina, que é o orquestra. E fechando ali o ciclo da cultura, aí vai depender de cada variedade, podendo fechar com uma ou mais duas aplicações de fungicidas, nós recomendamos fechar com ópera útero, que é o triazol e a estribulina, blindando a planta contra a entrada dessas doenças. E a BASP traz no seu portfólio o multissítio, que é o status, que contribui no controle do crestamento bacteriano, auxiliando tanto a própria luta como o orquestra, no controle também de mancha angular, de antraquinose. Sem esquecer do mofo branco, a BASP traz o spot, que somado à ação preventiva, controla o escleródio, impedindo que ele germine e infecte a planta. O momento desse controle de mofo branco é no primeiro botão floral. Está realizando a primeira aplicação. Por quê? É onde o mofo branco vai começar a infecção na planta, através das flores. Então, isso é muito importante, essas aplicações preventivas. E já deixo bem ressaltado a importância de seguir as recomendações, seguir as doses recomendadas de cada produto, de cada manejo. Vinda de uma antiga história de empresas renomadas que passaram por fusões, a Singenta comemorou o ano passado seu vigésimo aniversário e segue muito forte no agro-brasileiro. Ela está presente no mundo em mais de 20 países e os negócios estão aí focados em proteção de cultivos, defensivos agrícolas, sementes, tem uma área de agricultura digital que é o Singenta Digital e realmente uma empresa especializada no agronegócio. Isso é reflexo de todo o esforço que existe tanto no desenvolvimento de novas tecnologias com o objetivo de ajudar o agricultor como também os esforços com as comunicações, com os planos de comunicação que existem e que são focados aí nas marcas-chave. Atualizada, há quatro anos a empresa detectou que o digital é uma estratégia que não tem mais volta. Com isso, passou a focar e direcionar cada vez mais o seu marketing para essa realidade. 2020 e 2021 com o cenário de pandemia impactou para que isso aumentasse ainda mais. E o digital nos favorece muito pensando em comunicação no nosso segmento porque nós conseguimos fazer uma comunicação mais eficaz, uma comunicação mais segmentada, direcionada e realmente conseguimos medir se ela está sendo efetiva, se ela está ajudando o produtor, se ela está esclarecendo dúvidas do produtor. Exemplo disso, o site da companhia passou por recentes mudanças e entre outros apresenta uma navegação mais fácil e uma visualização mais agradável, feita sob medida para o produtor. Ele é direcionado para as necessidades do produtor, é um pouco essa jornada que eu comentei quando a gente fala de conteúdo relevante a gente quer levar para o portal também. Então o produtor pode escolher as culturas de interesse. Então se o produtor for um produtor de soja, de milho, o algodão, ele coloca essas culturas e ele vai receber esse conteúdo. Ele vai ser impactado com conteúdos relevantes das culturas que hoje ele lida, que ele realmente faz essa gestão. A Revista Rural quer ouvir você? Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco arroba revistarural ponto com ponto br faleconosco arroba revistarural ponto com ponto br mande sua mensagem estamos te esperando e aí Música Música O que eu visto não é linho Ando em pé de pé no chão E o cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a coelha danchada Entranhada no nariz Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um recado Eu sou um bicho do mato Meu orgulho de ser caipira Doutor, eu não tive estudo Só sei mesmo é trabalhar Nessa casa de maduro É bem-vindo quem chegar Se tenho as mãos calejadas É dorado rasgando o chão Se a minha pele é queimada É o sofote do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regado Eu sou um bicho do mato Meu orgulho de ser caipira Enquanto alguém faz guerra Trazendo fome e tristeza Minha luta é boa terra Pra não faltar pão na mesa Às vezes eu vou na cidade Mas não sei falar direito Pois a vida de verdade Nasce e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo Na roça nós tem de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito um regado Eu sou um bicho do mato Meu orgulho de ser caipira Eu sou um bicho do mato Eu sou um bicho do mato Eu sou um bicho do mato E você sabe né Pode assistir este ou qualquer outro programa A hora que quiser no Youtube Um forte abraço e até a próxima Programa Revista Rural Oferecimento Família Randap Nossa maior tradição é evoluir sempre Beringer Ingelheim Saúde animal Tortuga Uma marca DSM E linha de pastagens Corteva É da nossa raça É da nossa raça Legenda Adriana Zanotto